Mamona Music, o seu blogueiro de sempre Ei, Mr. Price Meio muito demais, só pra limpar de Nosso cachê agora vai subir Controla a cabeça e não vou ler o dê Controla a cabeça e não vou ler o dê Pro demônio de atirar de um bolinho Com roupa já não dança a beletinha Tu dizes que canta e não quer te ouvir Tu dizes que canta e não quer te ouvir Ei, 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 ei 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 Minha clique sovendo, seu tamo afevei Meus olhos vermelhos, fumei, tu roubei Joga, tá clean, tá frete, tá frete Excesso da drip, confundei com o bruxo Sucesso contínuo, não sou da ocasião Mano, mas fa que na tua opinião Trava com o modelo da Drey E diz eu, quem sei a minha vez Muitos demônios, sou um pilavão Hoje o dia é o pior Fala mal de me esperar pior Nosso cachê agora vai subir Controla a cabeça e não vou ler o dê Temos uma profecia azia Digo esse flow, baby diz que é magia Vejo na pulso, machuca, meu pé Bebe no trampolim Febebo, recebe, sinto o chacolim Olha, logo do bruxo também Yeah, modem polina Demões na palha, curti Micha tá louco Tá dentro de um gol, nem de um golim Demões na palha, curti Rokini no canto Tá da billi de billi de mama Tô com a chorinha com a mama Sou artista, vem ser minha rei Eu sou player e eu nunca não dei Olha que eu nem converso Levei tua beat e tua puta conversa Hummm, acho que eu convenço Entrei nesse beat com flor e verso Mas muito nível Um pouco de fama em tudo que eu peço No topo da fama eu só quero sucesso Beat e muito money por encher-se Demonstra aqui, dá uma sorrir Tão nem poste, não somos casumi Por ser da beat tá cheira xixi Rockini é porro, solta vale e ri Dizem que andam, mas nunca te vi Tá tendo e vem magro pra subir Tais a falha do magro pro praguei Vocês já sabem que tamo a bater Olha a tua beita chorar pra me ver Flota pesado Alguém não aperta mais um cuxi Pro que que ele baga Que ele tá fumado Hummm Onde é suco bebe? O que bem burro não tem nada a ver Tô concentrando na parada bebe Mas o morreiro fez que não dá ver Tô concentrando na parada bebe Mas o morreiro fez que não dá ver Ei 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 ei.. Posso da regra cantar no maitinho Pra perder tá toda assustada com o ruim É minha certeza que aqui na TV Desses que cantam mas nunca te ouvi Nunca te vi Mas na madeste, super 60 Demos aos 6, 666 Na madeste tá me sinto uma festa Gravido de mãe, o que há em mim Diz uma vaga tipo o Michel Jackson Ela só diz que rock irrita flexão, é que são Tamba a joga que nova que puto puto tipo 690 Me sinto pa range, no rhythm, no game Deixo poder me cansar de entrar na minha pele Enquanto que em forças passei Mudei de flor, de pulo, de jane, amigas Mamona, musica E o floker do ventre Tu que já temo nega tão sorrido Pinto la bella que vem do verbi O tu me faze por la trapoli O tu na parei com todo o ruim Mas beijo e beijo só que me segui Acho que ela tá curto de mim Ou não é se tu te recolhe aqui Ou não é se tu te recolhe aqui Flota bem numa boi Não me complica, boi Tu me descesse antes, pois nunca te vi No topo, guai A tua vida é margem Olho vermelho, eu me sinto e cate Morreira já sabe, são em boca Eu fico mais craque Tipo assim, xeringan, xerbeti Mó dormido, eu me sinto muito clean Com a dama da dança de galinha Troque é bom, parece com a mim A minha está chorar pra mim, vé Só que hoje eu não tenho tempo, yeah Mas tô focado em fazer cachê Ei, 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 ei Obrigado.